Lavagem automática Adicione água com detergente líquido neutro nas cubas para realizar a lavagem. Em seguida, ligue a máquina. Pressione o botão Lavar para que o sistema entre no modo limpeza e aguarde de 3 a 5 minutos. Após este tempo, remova toda a água através das três alavancas. Se necessário, repita o processo de duas a quatro vezes, sendo a última lavagem somente com água. Aproveite para limpar os modeladores de sorvete que se encontram na parte inferior do suporte das alavancas. Legenda Adriana Zanotto